Olá, meus amigos do canal, tudo bem? Aqui é o professor Pablo mais uma vez. Hoje eu vou fazer um vídeo a respeito de um tema bastante polêmico e eu tenho algumas posições a respeito desse assunto e achei importante jogar aqui pra vocês pra contribuir aí com o estudo da galera, tá? Então basicamente é o seguinte, você é daqueles estudantes que acredita que só vai ter um bom desempenho se você tomar alguma coisa? Se você estiver ou tomando, vamos lá, um pó de Guaraná, ou se você estiver tomando um outro medicamento pra se manter acordado, ou você já ouviu falar de um comprimido milagroso que o amigo do seu amigo que passou na PRF tomava ou que passou pra auditor fiscal tomava e aquilo parecia ser legal? E daí você foi atrás e aí conseguiu uma receitinha ali por aqueles meios escusos e você achou que isso aí foi efetivo? Então veja só, algumas pessoas apelam já no início dos seus estudos pra esses medicamentos, pra essas drogas, a fim de tentar melhorar o desempenho. Então eu vou fazer uma comparação bem simples pra você entender. Vamos imaginar que você seja um atleta, certo? E que você seja um atleta que começou bem cedo a sua prática esportiva. Então quando você estiver ali executando suas atividades profissionais como atleta, você vai ter todo o seu corpo adaptado, você já vai ter tudo adaptado pra que você consiga desempenhar da melhor forma possível, certo? Vamos pegar um exemplo aqui, o Zain Bolt, beleza? Aí você fala assim, Pablo, mas ele conta com a ciência, com diversas melhorias técnicas e nutricionista, aí ele tem toda a ciência voltada para o seu melhor desempenho, concorda? Quanto tempo faz que o Zain Bolt é corredor? Bastante tempo, né? Bastante tempo. Então ele já tem o corpo todo preparado pra isso, toda a sua formação, seu desenvolvimento físico já é voltado pra isso, e tudo aquilo que ele vier a fazer para melhorar em um milésimo de segundo o seu desempenho será válido. Vamos pegar outro exemplo. O cara que é fisiculturista, ele vive disso. Então ele treina durante o ano inteiro, há muito tempo ele já treina, e em determinados momentos ele vai tomar algumas coisas ali para aumentar os seus ganhos, para secar mais rapidamente. Veja, ele é fisiculturista, ele vive disso, ele tem acompanhamento, certo? Esse acompanhamento é um acompanhamento profissional. Muito bem. Agora compare essa mesma galera com aquele cara que joga futebol amador, e no fim do campeonato ele toma alguma coisinha para dar uma melhorada. Ou, desculpe, aquele cara que começou a treinar, faz dois ou três meses, está lá com aquela boia na barriga, está com teta balançando ali, porque ainda não conseguiu perder gordura, e ele pensa assim, eu vou fazer a mesma coisa que aquele cara está fazendo. Vou falar com um amigo meu, vou trazer uns produtos aí, vou injetar umas paradas, e vou ficar top. Daí esse cara vai lá, injeta, fica bom, dá uma secada ali, cresce o volume muscular, dali dois, três, quatro meses, um ano, você encontra esse cara, volta lá, com um barrigono, está com teta de novo. Aí o que acontece? Você percebe que mesmo ele tendo utilizado isso, não foi efetivo, não ajudou. A mesma coisa vai acontecer se você pensar nos elementos que vão interferir nos seus estudos. Você começou a estudar para concurso, ou para prestar um vestibular, ou um Enem, alguma coisa assim, faz um ano. Um ano, faz um ano que você está ali estudando. E aí você pensa assim, ah, não estou tendo meus objetivos, eu acho que vou ter que tomar um comprimidinho, não vou falar o nome dos medicamentos aqui, tá? Não vou falar o nome dos medicamentos, tem que tomar um comprimido tal, tem que fazer isso, tomar aquilo, tomar alguma coisa para não dormir, para melhorar o meu rendimento, porque meu amigo toma e ele ficou bom e ele passou no concurso. Pois é, o efeito vai ser o mesmo. Caso você tenha qualquer problema que seja diagnosticado como um problema, e que o médico, o profissional da saúde sério e comprometido diga para você, olha fulano, acredito que você tenha um distúrbio dessa natureza, algum déficit dessa natureza, em que você poderia entrar com uma medicação, depois de você fazer diversos exames e constatar esse problema, aí tudo bem, eu concordo que você utilize, certo? Agora, se você vai utilizar porque é moda, se você vai utilizar porque você leu em um blog, em um Instagram, porque alguém pegou, tirou uma foto e falou que usa, ou porque alguém falou durante uma aula que achava que era importante tomar, porque usou e fazia isso, tomava com café e não sei o que lá, cara, é a mesma coisa que você ser aquele atleta de fim de semana, que vai tomar alguma coisinha para melhorar e vai ser pego no antidoping, ou você vai ser aquele mesmo cara que acaba tomando um anabolizante de maneira incorreta, faz um ciclo todo errado, de repente fica gordo com teta, porque não consegue se cuidar, vai ser a mesma coisa, você vai tomar uma série de remédios e esses remédios vão interferir de alguma maneira em você, depois de um tempo, você vai começar a sentir falta deles, não vai mais conseguir estudar, vai se frustrar, vai sentir que você não rende, vai sentir que você tem problemas para continuar os estudos. Já aconteceu com você? Já aconteceu com alguém que você conhece? Alguém que fez tudo isso, que largou a mão depois de tomar remédio, largou a mão, inclusive de estudar, eu já tive aluno que fez isso, eu já concedei muito a uma parar com essas merdas, porque ia na empolgação, já tive aluno que assistia a aula, assim ó, com o olho desse tamanho, vermelho, e depois falava, professor, não estou conseguindo memorizar nada, depois, no dia seguinte, você conversava com o cara e falava, e aí cara, o que você fez ontem? Não, não fiz nada, estou virado, não dormi, eu estou só no café e no remédio, pois é, ele achava isso bonito para falar, porque parece bonito, parece que você está fazendo um puto esforço, parece que você está fazendo uma coisa gigantesca, parece que você está fazendo uma coisa maravilhosa, na realidade você, de alguma maneira, está se enganando, porque o estudo é feito da mesma maneira que você faz o exercício, você tem que respeitar os seus limites, você tem que respeitar ali a sua capacidade cognitiva. Você não pode querer se comparar ao indivíduo que já estuda compenetradamente, com dedicação, há 10, 15 anos, por quê? Muito contrariamente ao que algumas pessoas pensam, outras gostam de estudar, e desde muito jovens, desde cedo gostam de estudar, e levam isso a sério, nem todo mundo, nem todo mundo acha que estudar é um fardo, na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira, nós temos essa cultura de que estudar é um fardo, tanto que na escola, quando você faz alguma cagada na sala, mandam você para onde? Para a biblioteca, mandam você de castigo lá, como estudar fosse um castigo, você está entendendo? Então, o que acontece? Eu não recomendo que você faça uso desses estimulantes, de nada disso, a menos que você tenha uma indicação médica e de um profissional sério, de um profissional confiável, não daqueles caras que servem apenas para bater receituário, tá? Então, é super importante levar isso em consideração. Se você está pensando em usar medicamento para melhorar os seus estudos, não faça isso, não faça isso, tente adotar outras estratégias para você melhorar a sua capacidade de processamento de informação, de absorção de conteúdo, você vai conseguir. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, deixe aí embaixo, deixe seu comentário, vamos conversar, vamos ver o que é possível fazer para você melhorar e para você não ter problemas, e é claro, desenvolver o melhor de si, a sua melhor forma. Fechou? Até o nosso próximo vídeo. Força, guerreiros!